E aí, pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje não vou aparecer, vou mostrar aqui um negócio para vocês bem interessante. Anteriormente nós falamos sobre dados de RPG, como ler resultados de dados. Temos vários vídeos aqui falando sobre dados de RPG. Eu vou colocar tanto nos cards ao longo do vídeo e na descrição para você dar um olhar. Mas recebi esse pacote nesta semana e queria mostrar para vocês porque é algo bem pitoresco. Nós estamos acostumados, jogadores de RPG, a usar os conjuntos de dados, às vezes os dados de 6 faces, os conjuntos de dados comuns do D&D, que vem com D4, D6, D8, D10, D12 e D20. Ou jogos como o Dragon Age, o Expense, o Blue Rose, o GURPS, 3D&T, que usam somente dados de 6 faces. Ou então como Vampira Máscara e Caçador Revanche, recém-lançado, que usam dados de 10 faces. Ou mesmo a Game of the Dark Master também que usa 10 faces. E raramente um dado, por exemplo, de 12 faces, como no Um Anel, e muito, muito mesmo dados de 20 faces, como nos jogos baseados no D20, né? D&D, o Dragon, Pathfinder, Tormenta 20, dentre outros. Mas recebi um conjunto, esse conjunto aqui de dados, que é bem interessante. Ele vem, se você bem prestar atenção, já virei ele com os valores máximos aqui. Esse conjunto aqui é um conjunto que você vai utilizar, basicamente o único jogo lançado no Brasil que utiliza este conjunto de dados. É o Dungeon Crawl Classics, o DCC, que a gente já falou a respeito dele, temos um vídeo sobre ele, ele vai estar no card e na descrição. O danado, que esse conjunto de dados é um chamado conjunto de dados estranhos. Ele esteve à venda pela Sagem um tempo, teve, quando a New Order lançou também no financiamento, esteve disponível. Só que sumiu do mercado. Você não acha de jeito nenhum, canto nenhum. E se você quiser usar os dados estranhos do DCC, você tem que importar. A Goodman Games vende esse conjunto. E como não é um conjunto de dados, ele entra como jogo de azar, uma questão de tributação, você vai pagar 60% do valor do produto, mais frete, mais seguro de envio. Então, acaba sendo bastante caro. Contudo, eu descobri dois cantos que vendem esses conjuntos com boa variedade, de boa qualidade, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Basicamente, você acha na Amazon, como compra internacional, também sujeita a tributos, mas a própria Amazon já inclui esses tributos no valor do produto. E no AliExpress, que também é a questão da remessa conforme, que todo mundo já sabe, não vou entrar em detalhes, também você já paga os tributos referentes a esse produto no ato da compra. E por ser um produto de baixo valor, o valor dele é baixo lá fora, o que você acaba pagando de tributos é baixo também. Então, acaba compensando. Esse conjunto aqui, ele me custou R$45,00 quando eu comprei ele. Eu estava vendo recentemente, ontem inclusive, ele já baixou de preço, inclusive, está mais barato. Por volta de R$35,00 esse mesmo conjunto. Então, dependendo da época que você for comprar, pode ser que esteja entre isso e R$45,00. Já achei ele por R$63,00 também, R$68,00 também. A Amazon está por volta desse aí, R$68,00. Mas, dependendo da época que você for comprar, talvez seja até mais barato, ou um pouquinho mais caro. Só você ter um pouquinho de paciência e pesquisar bem, que você vai achar uns preços bons. Mas, basicamente, o que é que esse conjunto traz? Temos os dados normais, certo? Que a gente usa normalmente no jogo, só que um pouquinho, um formato um pouquinho diferenciado. Por exemplo, aqui, temos o D4, ele não é aquele formato pontiagudo, um pouquinho diferente. Temos o D6 aqui, normal, o D8 também, um pouquinho diferente. E o D10 e o dezenado, D12 e o D20. Beleza, esses são os que a gente conhece. Mas, temos alguns aqui que são um pouquinho diferentes. Por exemplo, este dado aqui, parece um D6, né? Vou pegar aqui para vocês. Só que ele é um dado de três faces. Está vendo? O número 3 se repete. Um, um, dois também se repete ao longo das faces. Então, ele é um dado de três faces. Existem eles em outro formato também, um formato diferente, sim. Mas, este aqui, ele é como a gente simula normalmente quando a gente vai jogar. Um dado de três faces quando a gente não tem. A gente conta como uma face, um, dois e três, como sendo um e tal. Três, quatro, cinco, dois, por aí vai. Então, aqui o dado de três faces. Este aqui é o dado de cinco faces. Tem umas faces que são em branco e outras que estão aqui no meio daqui. Mas, este aqui é o de cinco faces. Bem interessante ele. Temos o de sete faces. Também. Olha como ele entra. Ele é interessante. O de dezesseis faces. Ele parece um D20, né? Até confundi quando chegou. O de dezesseis faces. O de quatro, também. Este que parece um D20. O de quatro faces. Este aqui parece um D20 grandão também. Porque é trinta faces. São bem bacanas estes dados, bem bonitos. Tem outro modelo que eu também quis pegar este aqui, porque eu gosto do espadão de cor. Aqui, este aqui é legal. Sessenta faces. Muito bacana. Parece uma bolinha, né? Este aqui você tem que tomar cuidado, porque ele não apoia muito bem em cima da mesa. E você, como aconteceu comigo aqui. Quando foi abrir o envelope que vinha com ele, saiu bolando estes dados para o quarto todo. Então, é só tomar cuidado. Bota numa bandeja de dados para ele não rolar em cima da mesa. E este aqui, ó. Este aqui eu tinha muita vontade de ter um dado desse. Já há bastante tempo. Este aqui é o dado de cem faces, de fato. Não é o efeito que se faz com o dezenado, que você junta o dezeno e unidade para rolar as porcentagens. Este aqui, para rolar a porcentagem, ou mesmo jogar DCC, jogar os sistemas Diamond, né? O Arcanum, Trevas, o Cálfico, tudo. Este aqui é o ideal. Porque este aqui, realmente, é o cem faces. Certo? Que o cem, de um lado, e o um, do outro lado. É uma bolinha mesmo. Então, se você comprar ele avulso, dá para você comprar ele avulso. Ele não é tão barato avulso, não. Ele fica mais barato se você comprar no conjunto. Depois eu vou botar os links para você comprar avulso também. Certo? Mas, basicamente, é isso aqui. Quando é que a gente vai usar estes dados aqui? A maioria deles, você não vai usar nos jogos convencionais de RPG. Você vai usar no DCC. Algumas situações, no D&D, por exemplo, no Pathfinder, prevém o uso do D3. E, obviamente, o D100. Este aqui você pode utilizar. Então, basicamente, o que você vai usar nos jogos, normalmente, vão ser... O D3 é também no Dragon Age, no Blue Rose, é prevê também o uso do D3. Então, quando é que você vai usar? Basicamente, você vai usar em alguns sistemas. O D3 é previsto para algum tipo de teste. Teste de ataque, de dano, enfim. E o D100 nas porcentagens. Então, os demais dados, estes demais dados, o que é que eu vou usar no DCC? Aí, a sugestão que eu lhe dou é o seguinte. Muito provavelmente, eu não me lembro de todas as situações que no DCC vão exigir o uso desses dados. Então, se você puder, dá uma olhadinha lá. Mas, você pode usar para tabelas, rolar determinadas tabelas. Ou, então, para definir no jogo. O Orc vai atacar um dos personagens jogadores. Vou decidir no dado. São cinco personagens. Então, rola o D5, cair, ele ataca. E por aí vai. Tabelas, como eu já falei também. Tabelas, você pode criar algumas tabelas com números quebrados, né? Você pode utilizar esses dados. Mas, basicamente, é no DCC e conforme a sua criatividade mandar. Mas, é isso aí. Esse é o que eu queria mostrar para vocês. Que não existe somente aqueles conjuntos de dados de RPG. Existem outros que são esses dados extensos. E que você pode comprar hoje em dia, né? É importado, né? Mas, é uma importação mais facilitada. Não precisa sair carrucando tanto, não. E os links desse que você pode adquirir, né? Esses conjuntos. Tanto na Amazon quanto no AliExpress. Vou deixar na descrição do vídeo, certo? Então, se você tiver interesse, compra por lá. Contando por lá, para esses links ajudam bastante a gente. Se esse vídeo foi interessante para você, dá um joinha. Se você quer acompanhar e ver outros vídeos nesse sentido, interessantes também, mostrando coisas diferentes, assina o nosso canal aqui. Siga nas nossas redes sociais, que a gente sempre está mostrando alguma coisa diferente e interessante para você. Beleza? Se você achar que esse vídeo é interessante para alguém, também compartilha. É legal para você mostrar para os outros. Olha, não são só esses dados, não. Tem mais aqui que a gente pode usar. Beleza? Valeu, pessoal. E até a próxima. E até a próxima.